E uma expectativa de que a gente pudesse trazer temas diferentes daqueles que a gente trabalhou o ano passado. Então nós vamos falar sobre os 50 anos do Jornal Nacional, vamos falar sobre jornalismo esportivo, sobre jornalismo político, sobre telejornalismo. Então acho que a gente tem muita coisa para conversar e quem sabe os estudantes de comunicação das três faculdades podem aproveitar bastante isso na sua formação. Para mim é uma alegria saber que o meu trabalho como professor, como jornalista, tem esse reconhecimento do poder público municipal. Nunca precisou tanto falar sobre jornalismo, falar sobre jornalismo de qualidade, falar sobre um jornalismo ético, falar da importância da notícia. Eu gostei demais do convite, principalmente porque eu fui aluna do professor Márcio Guerra. Então, e eu acho assim, com todas as mudanças que o jornalismo vem vivendo hoje, uma coisa não muda, é a nossa base. E a base eu tive na faculdade, eu tive com professores como o Márcio. Ele realmente merece essa homenagem, né? Pela importância que ele tem na comunicação em Juiz de Fora e na formação dos profissionais de jornalismo aqui na cidade. É sempre muito bom poder participar dessa semana de comunicação e do debate da comunicação e do jornalismo. Nesta semana nós temos a oportunidade de não só aqui na Câmara Municipal, que é o espaço por excelência de representação da população, como também em vários outros espaços, não só lá na Federal, de discutir a imprensa. Acho que nós temos que discutir sempre, principalmente nós que somos professores, alunos, técnicos que trabalham para formar profissionais com mais consciência crítica, mais visão moral do que é isso, da importância que ele tem nesse cenário. A comunidade cumpre o seu papel de dizer qual é a informação que é relevante, qual é a informação que é importante, qual é a informação que nos faz cidadãos. E para isso o papel da universidade, que se associa à Câmara de Vereadores, é fundamental para a gente conseguir separar a informação importante, relevante, aquela que é capaz de ser considerada notícia e que nos faz mais cidadãos. Não são todas as cidades no Brasil que fazem isso. Aqui faz e para mim é uma coisa muito importante e muito bonita e ainda mais que homenageia um professor que é assim o grande elo de ligação entre a UF e a comunidade. O Márcio é uma pessoa exemplar, um professor maravilhoso, honesto, humilde, que sabe ensinar para a gente, para todos os alunos e que sabe trazer essa informação para todas as camadas da sociedade. É muito importante estar discutindo aqui na cidade a comunicação e o Márcio não teria pessoa melhor para representar essa semana. Além de levar o nome do Márcio que eu tenho como uma referência, como profissional na área, eu acho que é de uma gama, porque reúne tanto profissionais, tanto professores, tanto profissionais do mercado mesmo. Então eu acho que agrega muita experiência para a gente que está buscando ainda mais conhecimento na área. É muito gratificante eu como aluno estar aqui e ouvir as experiências dele, as histórias que ele tem para acrescentar para a gente. É importante, ainda mais para a gente que está nesse processo de formação, ter experiências com profissionais que estão no mercado ou que já estiveram e que tem uma experiência ampla para passar para a gente, eu acho que é sempre muito válido. A comunicação hoje vem ocupando um espaço, sempre foi, naturalmente, desde que as pessoas, o mundo é mundo, as pessoas se comunicam, se falam, mas eu acho que isso tudo justifica a realização dessa semana, que já é a segunda, e que nós pretendemos que permaneça ao longo de muitos anos sendo celebrada aqui nessa casa. Obrigado. 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 Obrigado.